R10 conquistando o Brasil, vamos pra cima, Ricardo R10 Tô noiado na tarada, que quando me vê a bela, todo dia lá em casa, ela me aparece com a xeré Já falei dessa novinha, eu também quero suas colegas, tem vara pro bom de tudo, ela acha que a vara é dela Já falei dessa novinha, eu também quero suas colegas, tem vara pro bom de tudo, ela acha que a vara é dela Já falei dessa novinha, eu também quero suas colegas, tem vara pro bom de tudo, ela acha que a vara é dela